Aí, vamo lá encontrar a parada lá Vamo lá encontrar a parada lá Contra que DJ VCL Filha da puta lá Vai morrer pros tabletubs aí, mano Caralho, tem um monte Tá com coisa infinita em Ele tá infinito? O poder, o poder do pisadão Ah é? Ótimo Vamo ter que matar eles Teletubbies, mano E elas não calam a porra da boca Elas não calam a porra da boca Deve tá engraçado o pior de tudo Tem mais Tem um cara aí dentro Ah é o boss porra É ele, é o grandão lá Não abriu essa porra Eita porra Aí as versões dele Deve confundir amor Bom, pelo visto não precisa matar com a arma Com a arma Com a arma que a gente ganhou lá antes Sei não, hein, mano Não tá parecendo diminuindo o minimapa não, hein Eu não tô vendo ninguém renascer Eu até afastei e vou usar a arma aqui Vendo ó Vendo ó, tipo O escudo tá ficando mais fraco Mas eles tão ficando mais fortes Eu sou você, lembra? Tá certo, mas vá eu Toma Bom, queria aquele Kamehameha delas lá, mano É, né Agora, porra, a gente tá fazendo isso aqui inutilmente, velho Tô vendo ninguém morrer, na moral Vendo ó Pelo que elas falaram, o escudo tá ficando mais fraco Conforme a gente vai matando Então, vamos ficar nessa vibe aqui Só pular e dar porrada Vendo ó Você tá certo, tá funcionando O escudo tá ficando mais fraco, suas cópias ficando mais fortes Vendo ó Olha os speakers, a música parece ser o que está causando em primeiro lugar Vendo ó, Shanzi Vendo os speakers Eu acho que é isso É, elas tão quebrando, na verdade A gente tem que focar em proteger elas Ih, vem uns cara com proteção, mano Igual daquele boss lá Quebrar o escudo e depois matar eles Quebrar o escudo e depois matar eles Pô, e eles não dá pra executar, velho Pô, e eles não dá pra executar, velho Era o que eu tava vindo fazer, mano Era o que eu tava vindo fazer, mano Mesmo os que tão sem escudo, não dá pra executar Eles tem super poder também Eles tem super poder também É, são tipo mini bosses mesmo É, são tipo mini bosses mesmo Nada é quebrar o escudo e atirar A mulherzinha tá grudada aqui tentando acessar alguma porra ali Ela tá quebrando alto-falante, sei lá Ela tá quebrando alto-falante, sei lá Desgraçado É fora esse reload de merda Vira a câmera Ó, um já foi aqui Quase matando o outro Nossa, o cabelo de vida Aí, morreu Falta qual? Um só Tá aqui comigo aqui Cadê, 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 cadê? Vai lá pra cima lá Aí ele jumpa Cadê? Fala da rolê Nice, nice Porra, eu junto Ué, você que veio perto dele, filho Ai foi Mate o verdadeiro, ó Agora é hora de matar o cara O que você vai fazer agora, veterino? Enfim Caramba, saia de mim! Quem vive e quem morre. Fica isso! Agora, isso? Eu disse que nós estávamos a mesma. Sim, nós estamos bem. Totalmente bem. Olha só que beleza, no final das contas elas foram úteis. Psicosomático. E 100 só, porra. Level 11, finalmente. Aonde agora é super poderosa. Fez as pazes consigo mesmo e está pronto para acabar com o Zeniak. Chame pelo meu telefone. A outra é super divertida. Ela é só super divertida. O Jam Veteran Child foi reconstruído como um aliado. Ah, dá para chamar ele para nós também. Cheio dos aliados agora, vagabundo. E o cara está te comendo aí, viado. O cara estava roçando a piroca no meu braço, velho. Estava mesmo, velho. Filha da puta, velho. Meu Deus do céu. Cadê a porra dos clusters aí? Ah, procura aí, filho. Nossa, agora tem várias missões principais. Já vou puxar mais uma. Deixa eu só... Vamos ver uma melhoria aqui. Se eu tenho mais alguma nova, ó. Tem aumento de saúde aqui, ó. Aí sim, garoto. Era isso que eu queria já há um bom tempo. E quando você quer as coisas há um bom tempo, você fica esperando por elas até chegar o tempo que elas chegarem. No tempo. Mas tem que ser no tempo. Exato. Não pode ser antes do tempo, senão não funciona. E aí... Vou ver. Ahn... Precisa da Asha. Não quero resgatar Asha, não. Vamos de Hades to Water. Resgate... Vamos resgatar mais um cara. Pô, a gente está resgatando um monte de gente, eu acho. Vambora. Marquei o lugar. Apareceu para você ou não? Apareceu ou não? Apareceu ou não? Fica coletando clusters aí, vai. Eu to voando, to brincando de voar só. E brincando de voar, filho. Vai coletar clusters. Eu to muito fucking alto aqui, por cima de você. Olha pra cima, você vai me ver. Não. Ó. Ah, é pra cá? É pra cá? Exatamente aqui. Ahn... No mesmo lugar, é o Broco e o Schillelag lá. O que está acontecendo? O Presidente está em mente de Ben King. Então? Você me engana? As bombas estão voltando a um tempo em que eles não estavam em cargo. Quando foi a última vez que você viu isso? Eu me sinto que isso é uma invasão de privacidade. Quando isso nunca parou a sua administração? Nós nunca invadimos. Sim, nós fizemos. Jesus, o que nós fizemos? Eu estou com prezão, se eu te dizer. Eu acho que prezão só importa se você tem um planeta para ser tentado. Isso foi ruim tempo. Você tem que ser quieto agora. Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu nome é Benjamin BINJAMIN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SAI DA MINHA FRIENTE SAI DA MINHA FRENTE SAI DA MINHA FRENTE SAI DA MINHA FRENTE SAI DA MINHA FRENTE SADAMO MATAR A PORRADA NÉCE JOB É MUITO MANEIRO SEMO LADO E NOU DO OTO ESTAS SANGES DICAS Prenda o King e corre para o portal Eu vou te pegar Oh, perma! Não estamos a ir para o portal O que? Por que não? T 중is kings ou só... Como é você, Ben? Você está pronto para sair ainda? Não, eu não vou para qualquer lugar até a Tanya e a Tony estão na terra. Estamos ficando, Kinsey. A gente vai ter que matar a Tanya e o Tony. Saia da igreja. Boss, você está seguro disso? Tem Spice Kings todos lá em cima. Ben, o que a Tony e a Tanya estão segurando que vão te matar? A Tanya está acostumado a tentar, Tanya está acostumado a tentar. Mas eu juro que com uma arma isso aqui ia ser muito mais rápido. Ah, a gente já está com uma arma. Pô, era só ver que estava com uma arma já. Aí, chegou um carreguei, chegou um carreguei. Engasem, engasem, engasem. Não, não, é só gripe mesmo. Vai se foder. Eu sonho com um dia que você vai reengasgar numa série e eu vou conseguir notar e vai ser muito engraçado. Mas eu já vi, é, só que eu mudei. Não, mas isso é mútuo, isso é um lixo. É... Bom, o meu time deve matar. Tem uns aqui, tem uns aqui, tem uns pra todos os lados agora. Puta que pariu, é muito inimigo. Ah, está mandando ficar no cemitério. Os caras estão longe. O que você quer fazer isso ir mais rápido? Pegue aquela escravo feita. Eu deixei algo para você. Você é o melhor, Kinsey. Tô voltando, tô voltando. Pega o presente da Kinsey. Pegou? Não sei como é que eu troco aqui de arma que está no chão. Você pegou o presente dela? Como é que eu pego a arma que está no chão? Caralho, mas você pegou ou não pegou? Peguei. É esse aqui, é o presente. Ah... Launcher agora sim, garoto. Agora definitivamente sim. Ai meu Deus. Vai com a maior munição. Desgate bem King. Ih, ele morreu. O cara morreu lá do outro lado, viado. É, eu tô indo pra lá agora. Tô indo pra igreja ou é fora? É fora. É fora. Mudeu. Eu fui pra dentro. Ai meu Deus. Tô chacinando. Tô chacinando. Tem que reviver o cara, fi. Acabar o tempo. Caralho, por que você não foi reviver o cara? Porque eu não sei nem onde ele tá, maluco. Eu tô aqui dentro da igreja. Pô, parece que não tem um HUD gigante social. Ó, eu dei de cara com os caras e comecei a tretar, caralho. Por que você não foi direto pro maluco, já que eu tava tentando? Porque eu achei que era por dentro da igreja, né mano? Porra. Caralho, se eu não tô lá pra fazer, você não faz. Impressionante. Foda-se. Eu tenho sorte de encontrar os dois deles. Eu... Oh, não. O King foi abaixo do outro lado. Corre. Vamos pra lá. É pro mesmo lugar, provavelmente. É lá, ó. Mesma coisa. Vou chegar explodindo tudo aqui, ó. Ok. Você tá bem? Ok. Obrigado. Você tá bem. Nós fazemos isso juntos. Não, não. Não, não. Talvez eu possa encontrar os programas que colocam com a Tanya dentro do Código de Simulação e forçam eles a disparar. Ou talvez você não vai ter que, garota. Olha! Ainda não me dei bem ainda em pegar esse... Esse troca de armas, tá ligado? Eita porra. Eu não deixei a equipe me matar quando vocês tiverem o carro. É bem analógico. É, mas eu não faço isso naturalmente ainda. Márcio, morreu o Big Tony? Não sei. Eu matei o carro. Ele tava aqui. Tem um maluco bugado aqui, ó. Eu queria pegar esse carro, na moral. Tem um maluco bugadíssimo aqui, viado. Cê tá vendo? Ah, não. Olha aqui, vê se esse cara aqui tá bugado. Ah! Parou. Tem que ser desbugado. Ah, não. Tem um bugado no traseiro do caminhão. Não, ele tava andando, voando lá. Andando pra trás. Ah, o objetivo da missão é vai. Ah, não corro mais. Eita. Já vamos chegar largando o prego? Acabou a munição, hein. Tá sem arma, hein. Tá mandando a gente ir. Então, tô indo. Deu ruim, mano. Toma tiro. Nossa, tem gordinho nessa área, mano. Bem, bem, Benjamin. É hora pra você morrer com alguma dignidade. Agora é pra matar. O Pai é desbugado... Os prêmios só têm a prudição. Ah, é só que... É hora de matar você e seu cifre... É, o meu também. Do Lounge. A gente tem um monte aqui. Vou até ver se tem um monte. Essa metralhadura aqui é legal. É, eu tô... Os cara todo perto dela eu já matei. Agora falta só ela. O cara lá em cima, lá. Já foi. Agora tá na... E ela EPI tudo, ela não vai embora não. Tá nem aí. Nem pega cover. Só dá uma giradinha estranha ali. Só dá uma giradinha estranha ali. Só acabar minha munição. Ai caralho, ela me acertou o carro. Nossa, ela me acertou também. Boa. Fugou o bolo do meu tiro. Aí foi. Ela sumiu. É, tá aparecendo coisa dela aqui ainda. A bolinha. A bolinha. A bolinha que fica em cima da cabeça. No meu não tem não. O jogo tá muito bugado em. Mas acho que a gente completou a missão. a bolinha. A bolinha que fica em cima. A bolinha que fica em cima. A bolinha que fica em cima da cabeça. Então, que é a situação que fica lá fora? É ruim. Por que eu tenho uma sensação? Uma grande perda. Você me conhece muito bem. Tivemos um plano? Tentamente. Tentamente? Tiremos a banda de volta, e aí vamos a matar Zinyak. Isso não é um plano. É um objetivo. O que? Você tem uma melhor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora a gente tem o Ben King como nosso mais novo parceiro.